Você já parou para pensar como seria incrível ganhar dinheiro fazendo o que ama? Imagine ter um canal no nicho que mais paga por visualizações atualmente, os negócios. Se você está cansado de trabalhar duro e não ver resultados, este vídeo é para você. Aqui, vou revelar os segredos e estratégias que vão te ajudar a transformar seu canal em uma verdadeira máquina de lucros. Prepare-se para descobrir como monetizar seu conteúdo de forma inteligente, conquistar uma audiência fiel e, é claro, aumentar seus ganhos exponencialmente. Não perca tempo com métodos ultrapassados. Venha comigo e descubra como se destacar nesse mercado competitivo. Está pronto para dar um salto em sua carreira e alcançar a liberdade financeira? Então, aperte o play e vamos juntos desvendar os segredos do sucesso no nicho dos negócios. Nesse vídeo, vou te mostrar como que você pode criar um canal no YouTube no nicho que mais paga em visualizações. O que mais paga a AdSense, que é o nicho de investimentos, o nicho de negócios. Sem dúvida nenhuma, é um dos nichos que mais pagam no YouTube. Se você fizer um canal de negócios no exterior ainda, com a linguagem em inglês, fica melhor ainda, porque você vai impactar o público mais quente, o público que investe mais em anúncios, automaticamente você vai ganhar mais. Vou te mostrar alguns exemplos aqui como que você pode criar um canal de investimentos no YouTube, mesmo se você não fala inglês, se você não entenda nada de investimentos, você conseguirá criar um canal assim no vídeo de hoje, beleza? Então, assiste até o final para você não perder nenhuma sacada aí e começar a criar o seu canal de investimentos hoje ainda no YouTube. Beleza? Estou aqui com um dos canais que eu vou pegar como exemplo aqui, ó. Esse canal aqui é o Sweco Investidor, né? Ele, basicamente, é um canal que a pessoa não aparece e trata de investimentos aqui, ó. Trata de assuntos de investimentos, ó. Ele usa esses desenhinhos aqui, né, que parece aquele canal... As pessoas falam. Seja uma pessoa... Olá, meu nome é Sarah, e estou aqui com a notícia para você. Hoje, Warren Buffett... Olha, ele sempre fala aqui do Warren Buffett, né, que é um dos principais aí no mundo de investimentos. Tem 791 mil inscritos nesse canal aqui. Vou clicar aqui em copiar o endereço do link. Vou voltar aqui. Vamos ver os vídeos em alta. O canal tem um ano atrás. Ele conseguiu aqui 3 milhões de visualizações. 3 milhões, 3 milhões. E nos vídeos recentes deles, eles conseguem aí 91 mil, 28 mil, 67 mil. Eu tenho também outros vídeos aqui de outros canais que eu achei, como esse aqui, ó. Tempo de investir. Do you want to succeed in life? Viva, você quer viver com... Eu estarei uma extensão aqui que dubla o vídeo, né? Ele pega a legenda, traduz para o português e dubla o vídeo com base na legenda aqui. Vamos ver. Sim, claro, então você veio ao lugar certo porque hoje estou voltando a ensinar como administrar melhor suas finanças e controlar gastos desnecessários. Vou te mostrar 7 coisas que os pobres gastam dinheiro. Segundo o Warren Buffett, o maior investidor do mundo e o último item da lista. Vai te surpreender, então fique até o final para não perca nenhum detalhe e também convido. Beleza, aí ó, uma ideia. 7 coisas pelas quais os pobres mais gastam dinheiro, segundo o Warren Buffett, né? Que é um investidor, o maior investidor do mundo aí, segundo o pessoal que entende desse mundo de investimento. Como eu disse, eu não entendo e eu vou te mostrar como você pode criar um canal sem entender. Eu abri também aqui no Google Ads, em português, do Brasil. Eu pesquisei a palavra do nome do investidor aqui, ó, beleza? Ele me deu esses resultados aqui, ó. Só a palavra Warren Buffett, 40 mil buscas nos últimos 30 dias. Legal, é um tanto legal. Porém, se você fizer essa mesma pesquisa nos Estados Unidos, tá vendo? Eu coloquei Estados Unidos aqui, ó, Estados Unidos. Só nos Estados Unidos tem 246 mil buscas, esse mesmo nome aqui, ó. Ainda tá 33% a menos do que o normal. Então, legal, né? Se você for falar de investimentos, se você falar de investimentos em inglês, você tem muito mais chances de ter resultados e mais visualizações, crescer mais rápido o seu canal no YouTube, beleza? Como você criaria um conteúdo desse estilo aqui? Como você viu esse último conteúdo que eu mostrei, são vídeos, estilo vídeos do Pexels, né? Que é vídeos genéricos em cima de um conteúdo que tá sendo narrado por trás aqui. Basicamente, um canal da arte. Você é curtir e se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para estar. Um passo mais perto do sucesso em sua vida sem mais delongas. Vamos começar. Ele tá falando português porque ele está em uma extensão que lê a legenda do vídeo e traduz ela pra português, beleza? Se você não tiver essa extensão aqui, aí o vídeo é em inglês, beleza? Deixa eu abrir aqui em outro lugar pra você ver. Pega imagens do investidor aqui, né? Da cena que ele tá falando e coloca outras vídeos de Pexels aqui que tem a ver com o que ele tá falando. Então você pode facilmente criar um canal desse estilo aqui. Como seria, né? Primeiramente, você vai precisar do conteúdo, né? Pra pegar ideia de conteúdo, você pode entrar em canais como esses aqui, ó. Como esse aqui que tem mais visualização, ou esse aqui que tem mais. Esse aqui não tá monetizado por algum motivo, mas a extensão também não tem certeza se ela fala a verdade, se tá monetizado ou não. Então a gente não pode levar tanto em consideração. Mas beleza, suponha os que não estejam monetizados. Esse aqui é um canal também que pega muitos vídeos copiados na internet. Eu acho que é por isso que ele não tá monetizado. Tome cuidado na hora de você usar só vídeos copiados desse tipo de conteúdo aqui, beleza? Primeiramente, você vai fazer um canal no YouTube e tal. Se você não sabe fazer essa parte do canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo um curso gratuito que te ensina passo a passo como que você faz um canal no YouTube do zero, beleza? Nele você vai aprender a fazer um canal, editar vídeos, criar o seu vídeo, tudo certinho. Beleza, aprendeu? Aí você pode fazer depois um canal voltado a esse assunto aqui, que é o assunto que mais paga em visualizações, né? Com base aqui nesses canais que estão monetizados aqui. Esse vídeo aqui, por exemplo, 7, vamos traduzir para o português, que a gente que é humano, não aprendeu o inglês direito ainda. 7 coisas em que as pessoas pobres desperdiçam o seu dinheiro, por Warren Buffett. Vamos pegar esse conteúdo aqui e pedir para o chat EPT criar um conteúdo em cima dele. Pode ser o chat EPT, pode ser o Outra Inteligência Artificial. Beleza, cria o conteúdo para eu narrar em um vídeo do YouTube sobre esse assunto aqui. Observação, o conteúdo deve ser em inglês. Aperta aqui o Enter, ele vai escrever para você um conteúdo. Ele vai separar ainda por tópicos, né? Vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Você poderia vir aqui no bloco de notas. Seja bem-vindo ao meu canal, você troca o nome aqui pelo nome do seu canal, né? Colocar um nome assim. Você vai pegar esse texto, seria... Só tomo cuidado para não copiar isso aqui, a introdução, nome do canal aqui, tá vendo, ó. Mais Clip 1, Clip 2. Então, esse aqui são orientações para você criar a narrativa do vídeo, tá? Para fazer narrativa, você pode usar um software como CapCut, tá? CapCut é gratuito e você consegue fazer o download aí. Vou clicar aqui em adicionar texto, mais. Vou colocar o que o chat EPT me deu de conteúdo ali. Se for a nossa, meu canal se chama isso aqui, ó. Invest. Aí, como que você faz para ele narrar? Você pode vir aqui no texto para a voz e pedir para ele fazer uma narração aqui com a voz sintética. Se você não sabe falar inglês assim como eu não sei, beleza? Vamos ver aqui. Ele vai dar muito tempo. Vou clicar em Start, vou apagar a legenda e eu tenho aqui uma narrativa já da primeira estrofe do vídeo. Depois, para conseguir os vídeos, você pode vir num site gratuito. Eu entrei aqui no pexels.com, escrevi Investing aqui e ele me deu vários vídeos aqui. Eu posso pegar esses vídeos genéricos, baixar eles e usar como informação aqui complementar do meu vídeo. Usar de fundo aqui nos vídeos enquanto ele está sendo narrado. Só para exemplificar, eu vou entrar aqui no Capcute, eu vou subir aqui no média. Esses vídeos que eu baixei aqui. Você coloca os vídeos aqui, ó. Esse aqui veio com um som, vou tirar o som dele. Deixa um tempo o vídeo aí, depois corta aqui, né, com o Capcute. Vamos aumentar aqui. Depois, para fazer a segunda parte lá, que a gente só copiou uma parte, que você faz a mesma coisa. Vem aqui, vou copiar, texto, adicionar, colar aqui o texto, né, e pedir para ele narrar aqui com o texto speech. Mesma voz, né, para ficar legal. Vou apagar e eu posso continuar fazendo. Você também pode adicionar música de fundo, você pode fazer efeitos aqui no Capcute. Vários efeitos aqui que você pode adicionar para o vídeo se tornar diferente. Você pode aumentar aqui também para mudar o enquadramento do vídeo e vários outros detalhes aí, beleza? Dessa forma aqui você consegue criar exatamente esse tipo de conteúdo que eu mostrei aqui no começo. Vamos só dar uma olhada aqui na questão de número de visualizações. Esse canal aqui que é monetizado, 500 mil visualizações nos últimos 30 dias. Esse outro aqui, 600 mil e esse, 6 milhões de visualizações. Então você vê que tem canal aí que pega muito mais visualizações que os outros, né? País, Estados Unidos aqui. Tenta fazer em inglês conteúdo porque você vai ganhar mais e automaticamente o público é mais qualificado. Você acaba atraindo um público quente para o seu canal que vai assistir mais vídeos seus, que vai virar seguidor e automaticamente você vai ganhar mais com a AdSense por conta disso, beleza? Então, como você viu, é grandiosa a diferença da demanda, né, desse tipo de assunto aqui de investimento. Eu procurei somente o nome do Warren Buffett aqui, mas você pode procurar outros termos relacionados a investimentos, tanto nos Estados Unidos, como eu fiz aqui, quanto no Brasil. Se você achar que no Brasil tá melhor, a questão das buscas você faz um canal em português, você pode fazer a narração você mesmo. Se você fala inglês, melhor ainda você pode criar o conteúdo aqui, tá? Só mais uma dica que se você é usuário da comunidade Gatocon, você pode criar o conteúdo nela também, beleza? Vamos lá no Inteligência Artificial, criar conteúdo sobre. A comunidade Gatocon foi liberado gratuitamente o plano dela recentemente, tem um link para você cadastrar aqui embaixo se você quiser. Você precisa ganhar o saldo aqui e comprar essa funcionalidade com o Coins. Só deixar rodar o sistema aqui que ele ganha saldo, tá? Não precisa pagar não. Você deixa ele rodar, ele ganha saldo e depois você vem aqui e compra o menu de Inteligência Artificial. Nessa conta aqui já tá tudo comprado. Vamos lá em Inteligência Artificial, criar conteúdo sobre o Warren Buffett aqui, né? Como que é o conteúdo que eu pedi pro chat de APT, vamos voltar lá. Aqui no Gatocon já tá programado pra criar o conteúdo em formato de vídeo de YouTube, beleza? Então você vai criar um conteúdo aí melhor, né? De forma mais inteligente, que é uma ferramenta testada, treinada, pra ajudar você a criar conteúdos pra internet. Principalmente conteúdos de vídeo. Vou aguardar ele criar aqui e depois eu mostro pra você o tamanho que ficou o conteúdo aqui. Mas basicamente aqui você tem várias coisas, você pode criar títulos também, tá? Títulos, melhorar títulos, criar títulos, ideia de conteúdo. Se você tá sem ideia de conteúdo, criar histórias sobre, pode criar histórias sobre várias coisas aqui. Criar ideias de thumbnail, né? Ah, eu tô sem ideia de thumbnail pra fazer pra esse vídeo. Você pede, pega o título do vídeo e dá pra ferramenta, ela cria ideia pra você. Tags, otimização, SEO, hashtags, tudo do nicho ele consegue fazer pra você aqui, beleza? Ele tá criando aqui o conteúdo em português, que é a ferramenta que tá programada em português, mas tem um tradutor aqui embaixo, pode traduzir ele imediatamente. Vindo aqui em Minhas Buscas e A, clicar na bandeirinha Estados Unidos e clicar aqui, olha lá, com o inglês. Então tem o tradutor pra várias línguas aqui dentro da ferramenta. Você pode clicar aqui no japonês, turco, russo, aquela árabe, né? Aquela linguagem árabe e o espanhol, é claro, né? Você pode escolher várias línguas aqui pra criar o conteúdo. Você pode criar em português, se você tem um conteúdo em inglês, você pode também fazer o vídeo duas vezes, uma vez em português, outra em inglês. Então você pode multiplicar canais também com a ferramenta, que ela criou o conteúdo completo pra você. Com sete coisas aqui, segundo o Warren Buffett, que as pessoas gastam dinheiro à toa e tal. Então é exatamente aquele conteúdo lá, ele cria um conteúdo diferente daquele, porém com aquela ideia, né? Que você viu que deu certo do outro canal lá, que você consegue criar vários conteúdos, beleza? Só pegar, pedir pra narrar, adicionar aí edições legais que você consegue monetizar com certeza. Lembre-se de agregar o valor, dar uma modificada no texto, caso você ache que a inteligência oficial criou algo muito genérico, pra tentar criar um conteúdo mais realista possível e tentar monetizar da melhor forma aí, pra não sair das regras do YouTube, beleza? Vou deixar aqui embaixo o link do treinamento pulo do gato, lá você tem acesso a módulos específicos sobre canais dark, e também a comunidade Gatocões Plano Pago, pra você ter acesso a todas essas ferramentas e muito mais liberados aí dentro da ferramenta, tá bom? Aqui na tela tem mais vídeos sobre o YouTube e marketing digital. Valeu, até o próximo vídeo.